E aí, curiosos que acompanham o meu canal, tudo bem com vocês? No dia de hoje nós temos aqui um Renault Clio falhando em baixa. Vamos fazer o diagnóstico e descobrir o que acontece com ele e vocês vão acompanhar aí todo esse processo. Nós vamos conferir bicos, cabos, velas e muito mais. Bora pro vídeo! E então turminha, temos aqui um Renault Clio 1.0 de 16 válvulas, motor D4D, aquele fantástico motor da Renault aí que produz bastante pocotós e um baixo consumo. Eu tive um carro, um Clio com motor desses, era aquela outra versão com coletor mais antigo em cima, mas era um puta do motor, carro fantástico. Uma ressalva aí, muita gente pergunta, Marco, por que você não gosta de lâmpadas leds? Eu não gosto por causa disso aqui ó. Olha lá! O sistema todo desligado e a lâmpada continua ali acesa. Por isso que eu não gosto de leds, além do que carro com rede cam, a lâmpada led interfere diretamente e enlouquece o carro. Mas o nosso foco aqui hoje, o carro falha nas retomadas em baixa. Nós vamos ali ligar o carro, não aceleradinho, eu quero mostrar pra vocês ali a falinha que ele tem. beleza? E já dentro do nosso Clio, então vamos ligar ele aqui ó. 94 mil quilômetros e a aceleração ó. Falhando pra caramba ali em baixa. Tem um buraco na seleção que tá, 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 tá. Então, vamos começar a desmontar e ver o que tem. Primeiro vamos passar o PDL aqui, a gente vai descobrir mais algumas coisinhas sobre ele. Turma, só aquela curiosidade ó. O OBD desse carro fica bem no console central. Você remove a gavetinha e conecta ele ali. Chave ligada, já programei o PDL aqui. E o que nós temos aqui é isso aqui ó. Mal funcionamento do sensor de oxigênio e Jusante. Não sei o que que é Jusante, eu vou descobrir. Consistência de pressão de admissão. Falha de ignição do cilindro 2, falha de ignição do cilindro 3. Mal funcionamento do computador. Sinal de velocidade do veículo. Bom, já nos disse que nós temos um problema de ignição aqui. Pode ser cabo, vela ou bobina. Consistência de pressão de admissão. Devidamente alguma explosão no tempo errado. Pode dar isso aí também. Mal funcionamento do computador. Vou dar uma descoberta. E mal funcionamento do circuito de sensor de oxigênio. Sim. Se não tem uma boa ignição, não tem uma queima boa, pode dar uma varia de sonda sim. Tá. Vamos apagar esses códigos. Vamos ver quais deles são permanentes. Vamos ver de novo. Nenhum código presente. Vamos ver ali. Gosto muito desse aparelhinho, mas a tela dele podia ser um pouquinho mais com resolução, né? É uma coisinha assim. Aí tá tudo certo. Então agora o próximo passo é tirar os cabos de velas e ver o que tá acontecendo aí com ele. Turma, então vamos ver como é que estão as velas aqui, ó. As velas elas estão bem gastas. Vamos ver se a gente consegue focar nelas aqui. Tá aqui, consegui focar agora. Vocês estão vendo ali que tá bem afastado o eletrodo, né? Mas o principal é esse aqui, ó. Ó a fuga de corrente que tava aqui, hein. E não é sujeira, ó. Ó. Aqui é uma fuga de corrente que tinha na vela aqui no cabo e na vela, ó. Ó a queimadinha aqui também, ó. Isso aqui tudo é fuga de corrente. Mesmo as coisas, outras velas aqui. Essa aqui já tá melhorzinha, mas, ó. A base dela aqui. Então, as velas aqui tão ruim. Os cabos, ó. Oxidado. Início oxidação. E oxidado. E, ó. Os cabos 2 e 3 aqui, ó. Que tava cruzando ali antes, ó. Bem oxidados, ó. Fuga de corrente. Então, aqui um joguinho de cabo e um joguinho de vela. O corpo. Vamos ver se a gente consegue ver o corpo. Olha lá. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Pera aí. Vamos lá. Aqui, ó. Olha lá o corpo, ó. O corpo tá sujo. Tem que limpar o corpo também. Bateria. A gente vai testar a bateria agora também. Vamos dar o OK aqui. Bateria automotiva. 12 volts. Normal. E o CCA dela é de... A gente vai vir aqui. CCA 280. 280. É bem fraquinho. Vamos baixar aqui. Opa, passei. 280. 91% de CCA. Bateria boa. Show de bola. Bateria tá legal. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai limpar o corpo. Vai solicitar cabos e velas. E vamos ver como é que o carro se comporta aí. Então, turma, olhando a suspensão do carro aqui, ó. Tá tudo bacana. Recomendaria só a troca do filtro de combustível, né? Vazamentos aqui. Não tem vazamentos fortes. Aqui é um meladinho que foi trocado o óleo agora há pouco tempo. Aqui é um vestígio de um outro serviço ainda. Há um tempo atrás eu troquei essa coifa aqui, que sempre vaza nos Renaults, né? É, pediu pra dar uma olhadinha nos freios. Mas aqui, ó. Pastilha já tá meia vida. O disco não tá legal assim, é. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro gasta a pastilha que tá aqui. Depois a gente troca o conjunto completo na próxima manutenção. Ali o corpo, como eu já tinha falado pra vocês, né? Tá sujo, tem que limpar. Filtro de ar também não tá dos melhores. Já aconselho a substituição. E aqui na nossa bancada, fiz o teste dos bicos, ó. E tá ali, ó. Esse é o resultado. Setenta, sessenta e nove, setenta, sessenta e sessenta e nove. Então, aqui sim, uma equalização e a troca dos kits aqui seria muito bem-vinda, sim. É, se faz bem necessário. E as velas e cabos, como eu já tinha mostrado pra vocês ali no take anterior. Então, agora a gente monta um orçamento, conversa com o cliente e vê o que ele quer fazer, né? Também seria interessante substituir ali o fluido de freio. Eu vou baixar o carro e mostrar uma característica dos coxinhos aqui que também tem que trocar. Turma, a parte dos coxinhos aqui eu quero mostrar pra vocês. Eu vou movimentar aqui o montante pra vocês verem a folga aqui no coxinho. Vamos dar um zoom aqui na peça, ó. Fechou? Agora eu vou movimentar aqui embaixo, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vocês tão vendo aí? Vou aumentar esse zoom aí, pera aí. Ih, é o máximo que vai a câmera. Vai tá, vamos lá, ó. Tão vendo aí? Então, nesse caso aqui, opa, nesse caso aqui eu recomendo a troca do coxinho. Então, galera, vamos testar os nossos biquinhos de novo. Vamos fazer mais um sprayzinho aqui. Olha que spray bonito que tá saindo ali agora, ó. Beleza, vamos fechar aqui e vamos fazer um teste de vedação. Pressurizou. E, ó, tem um gotejando. Tem um gotejando ainda. É, mas vamos ver uma coisinha aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos fazer um auto-check. Às vezes é só porque foi feita a limpeza. Daí tu faz o auto-check e ele para de gotejar. É incrível isso aí. Vamos lá, então. Auto-check. E aqui. É isso aí. Ó, já parou de gotejar. Às vezes, logo depois de um ultrassom, é normal dar algum gotejamento pela fadiga que causa na mola do bico. Vamos ver agora aqui. É isso aí, turma. Ó, ficou bonitinho ali, ó. 60, 61, 59, 60. Está dentro da margem de tolerância. Não tem mais aquela discrepância enorme. Aqui, ó, show de bola. Já dá para correr para o braço. É só trocar os vedantes, as telinhas e, ó, montar no carro. Então, aqui, turma. Os bicos já estão no lugar. Já troquei os vedantes do coletor. E também já troquei o vedante aqui do corpo de borboleta. Esses vedantes aqui eu tinha sobrando, então eu não estou cobrando o cliente, mas eu te cortesia. O corpo está aqui, ó, perfeitamente limpo. Como deve ser. Usei um descarbonizantezinho ali, tá? Tudo certo. Os bicos já estão ali, ó, instaladinhos. Então agora eu vou parafusar o corpo aqui no coletor e botar o coletor lá no carro. E eu já mostro para vocês ali tudo pronto. Agora sim. Está aqui o bloco do carro, ó. Já limpei ali onde é que vai o coletor. Está tudo certinho. E agora a gente vai instalar a peça completa já com o corpo parafusado. Então vamos lá. Vamos ver se consigo encaixar aqui com a mão só. É difícil. É bem difícil com a mão só. Preciso das duas mãos aí. Tchau para vocês por enquanto. Está aqui então, turminha. Joguinho de vela NGK. Filtrinho aqui da Mali. Mais os cabinhos NGK aqui, ó. Está até caindo tudo aqui o troço aqui. Aqui, ó. Está aqui, cabinho NGK. E olha a diferença dos filtros de ar aqui, hein? Que coisa feia, hein? Esse aqui. Argo lixo. E aí, galera. Filtro de combustível novo já no lugar. Tudo certo. As peças lá em cima já estão todas instaladas. E o fio de combustível velho está aqui na nossa baciazinha. E agora vamos correr para o braço e montar os coxins. E está aqui, turma. Já tirei os amortecedores. Está aqui o parzinho, ó. A gente vai agora desmontar, trocar os coxins. Já jogou os coxins aí também. E vamos montar os amortecedores no lugar aí. Está aí, turminha. Sua mentinha ali está separada já. E está aí os coxins novos no lugar, né? Coxins velhos estão ali. O que acontece muito com eles aqui, ó, gente? Vai ver aqui, ó. Eles ficam cônicos aqui, ó. Enquanto o coxinho novo ele é mais gordinho. E é isso aí que tira aquela folga aqui lá em cima. Beleza? Agora a gente vai montar tudo isso aqui. E vocês vão acompanhar um pouquinho aí. Vamos lá. 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 Então, galera. Lembra que vocês viram antes que tinha uma folga aqui nesse coxinho? Eu vou forçar a roda ali e vocês vão ver se vai ter folga ali ainda, tá? Olha só. Chacoalha o carro e não tem mais folga aqui. Então, trocando o coxinho soluciona esse problema. Já liguei a chave lá dentro. Vamos entrar em scanner. Cadê o Renault? Renault. Línea 2013, letra D. Quilo 2. 1.0 L4, 16 óculos. Motor. Continuar. Códigos. Vai ter um monte de código aqui. Por quê? Vai ter essa gama de códigos que eu liguei a chave antes para ver o quilometragem e tinha muita coisa desligada. Então, beleza. Eu vou voltar aqui. Vou apagar os códigos. Vou dar um sim. Ok. Vou puxar de novo. Nenhum código presente. Show de bola. Excessos funcionais. Funções especiais. Jogar a programação do volante do motor. Dois mil anos depois. Programação dos limites da borboleta. Continuar. Aguardar 5 segundos. Comando concluído. Beleza. Adaptações do motor. Continuar. Sim. Vamos resetar as adaptações do motor. Comando concluído. Show de bola. Então, é isso aqui. Fechou? Agora a gente vai dar a primeira partida. E fica beleza. A imagem está escura porque vocês sabem que a minha oficina é uma toca, né? É muita luz de um lado e muito escuro do outro. Então, iluminação, mesmo com lanterna, fica uma bosta. Então, galerinha, vamos repetir aquele teste de antes da aceleração. Vamos ver se ele vai tremer, se vai engasgar. Vamos lá. Tem marcha lenta lá. Vamos pisar. Aí, lisinho, lisinho. Vamos de novo. Pisou, respondeu. Giro, sobe liso, sem falha, sem corte, sem engasgo. Como tem que ser? Está perfeito agora. E é isso aí, guirizado e amendoia. Nosso vídeo vai ficando por aqui. como vocês viram aí o carro ficou primoroso, aceleração beleza, não falha, não engasga mais está aqui funcionando bacaninha se você gostou desse vídeo já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal para a gente poder aumentar essa família cada dia mais se você conhece algum amigo que tem um que precisa de alguma edição parecida compartilhe esse vídeo com ele compartilhe o vídeo também nas suas redes sociais até o próximo vídeo, muito obrigado fui! Tchau!